Fala torcedor do Rock'n'Roll, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia pra vocês, eu sou o Bruno, vai deixando aquele like dos deuses, feliz dia dos pais aí, pra todos os pais cruzenenses, pais atleticanos, todos aqueles aí que amam seus filhos, viu? Feliz dia dos pais aí, tamo junto. Olha só, bora que bora pro notício do Cruzeiro, hein? Topo demais. Alisson, o volante, vai deixar a Raposa aí com destino à Europa. Ele que treinou nessa manhã de sábado, não vai ser relacionado aí com esse jogo contra o Palmeiras, jogo importante amanhã, né? E o Alisson, o destino dele provavelmente vai ser ali, Portugal mesmo. Ele é bom, ele é um bom jogador, mas ele não consegue se encaixar taticamente no esquema do Pepa, né? E o Machado, a gente sabe, com toda dificuldade, ele consegue respeitar ali o limite do Pepa, né? O limite técnico, tático, é aquela composição ali. Então, sem espaço, ainda tem o Fernando Henrique, o Jussa tá jogando bem, então, assim, não tem muito espaço pro Alisson e ele, certamente, se despedindo aí dos colegas rumo à Europa. Tomara que ele evolua, né? É um bom jogador, uma boa pessoa, tomara que tudo do certo aí. Matheus Pereira, tá se recuperando bem, a gente falou com o staff do jogador, ele tá bem, tá muito tranquilo, né? Muito provavelmente ele retorna antes do prazo aí, é o que a gente acredita, né? Cara, o Cruzeiro precisa do Matheus Pereira nesse segundo turno, né? Tomando muito cuidado, fazendo os tratamentos certinhos ali. Cara, o cara é show de bola mesmo, viu? E o Lucas Silva, hein? Hum, rapaz, será que o Lucas Silva vai pegar essa faixa de capitão aí? Do Rafael Cabral, não se assuste se amanhã ele aparecer como capitão aí. Vamos aguardar pra dar tudo certo, ó. Um salve pra vocês, é rapidão mesmo, pra deixar esse salve pra vocês, o dia dos pais aí. Tamo junto, muito rock and roll, aproveita o seu dia. Se Deus quiser, vai ser show de bola, valeu! Ó, à noite temos live no pré-jogo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!